UOLÊ-OLÊ-OLÊ-OLÊ-OLÊ-OLÊ-OLÊ-OLÊ-OLÊ-OLÊ-OLÊ-OLÊ-OLÊ-OLÊ-OLÊ-OLÊ-OLÊ-OLÊ-OLÊ-OLÊ-OLÊ-OLÊ-OLÊ-OLÊ-OLÊ-OLÊ-OLÊ-OLÊ-OLÊ-OLÊ-OLÊ-OLÊ-OLÊ-OLÊ-OLÊ-OLÊ-OLÊ-OLÊ-OLÊ-OLÊ-OLÊ-OLÊ-OLÊ-OLÊ-OLÊ-OLÊ-OLÊ-OLÊ-OLÊ-OLÊ-OLÊ-OLÊ-OLÊ-OLÊ-OLÊ-OL� A primeira colocação ali, ela vem acelerada, ela tá acelerando, acelerando com a Raquel Ribeiro. Vamos ver quem tá na primeira colocação, ele vai com ela. Ele vai com ela, ele vai com ela. A primeira colocação ali que ele vai com ela, ela é um segundo colocado. Ele perdeu o seu cavaleiro, ele perdeu os lá. Já tem os olhos pra passar, já é a primeira colocada, Raquel cai pra segunda colocada. Agora, na área número 29, a Larissa Guerreira é a 4ª colocada, a Larissa Guerreira é a 4ª colocada, é as pilotas da categoria 20. Maraca böIB 1,22. Maraca, dogeiro voicolo de 20. Maraca, dogeiro voicolo de 20. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.